Música Neste sertão, uma barra se ilumina Preto oceão, o sol com seu clarão Se acende um fogo e o povo todo aguarda Um novo dia em tua conceição Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores O teu amor eu sigo em revoção Pois o Senhor em ti fez maravilha Imaculada é a tua conceição Ó portadora, o sol da justiça Cantora e sismo da libertação Teu mano azul abriga os oprimidos Que hoje se alegra em tua conceição Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores O teu amor eu sigo em revoção Pois o Senhor em ti fez maravilha Imaculada é a tua conceição O sol já brilha alto entre as nuvens As verdes virgem puxa o coração Do peregrino que presente busca O mundo novo em tua conceição Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores